Oi pessoal, tudo bom? Pra quem ainda não sabe, eu tô participando do Desafio Mélios e esse é o primeiro desafio de três desafios. O desafio de hoje é sobre culinária. Todo mundo sabe que eu não sou boa na cozinha e que eu nunca fiz vídeo de culinária aqui pro canal, né? Eu espero que vocês me ajudem. Eu tô concorrendo a um prêmio de 20 mil pra investir em equipamentos pro canal. E como é pra uma melhora do canal, eu espero muito a ajuda de vocês. E então, curtam, compartilhem e peçam pras amigas de vocês também votarem lá em mim, tá bom? O link vai estar na descrição do vídeo. E só pra lembrar vocês, o Mélios devolve parte do dinheiro na compra. E eles estão com uma promoção agora com a Beleza na Web, que eles devolvem 20% da compra esta semana. Esse batom que eu tô usando, inclusive, é da Maybelline e vende lá na Beleza na Web. Ele é o batom 105 de vando da Maybelline. Então, vamos ao vídeo, eu espero muito que vocês gostem. Sabe aquele dia da preguiça que você só quer ficar no brigadeiro e vendo seu seriado preferido? Então, eu tava num dia desse gostoso que eu tinha tirado o dia pra terminar o meu seriado da vida, que é The Vampire Diaries. Bom, até aqui eu recebo a seguinte mensagem. Ai, gente, ninguém merece, né? Então, como eu não tava preparada pra receber visita nenhuma, eu fui colocar o frango pra cozinhar enquanto eu me arrumava. Então, agora eu vou explicar como essa receita é rapidinha pra vocês, caso vocês sejam pegadas de surpresa também. Bom, eu já coloquei o óleo na panela e vou colocar a cebola picada agora e vou esperar ela dourar. Agora eu vou colocar o caldo de galinha, três colheres de extrato de tomate e três colheres de margarina. Agora eu vou esperar o molho... Quando o caldo de galinha é Bt, eu vou colocar o frango desfiado e o restante dos ingredientes. Bom, depois de colocar o frango desfiado, eu vou colocar o frango desfiado. e esperar ele dourar, eu vou colocar uma lata de creme de leite sem toro, uma... um copo de requeijão e uma lata de milho e ervilha. Bom, agora eu vou colocar sal e você coloca sal a gosto. Bom, agora que já ferveu, eu vou colocar o molho na travessa de vidro e vou colocar batata palha. Música 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 Música